beleza rapaziada tudo bom o que nós temos hoje aqui foi com mercedes euro 5 ônibus também é um 17 21 é que está acontecendo luz de injeção acesa você da partida no veículo é motorista só até a princípio então até então só alertou a luz da injeção acesa e a partir do momento que você dá a partida nele que acontece ele tem que essa indicação de fr aqui no painel tá então que que significa é aliado a falha de injeção ele já está dizendo que tem uma falha no módulo fr aqui entendeu é esse aqui um ônibus bem simples ele só tem quatro módulos o modo de instrumentos que o painel é fr é um módulo auxiliar do motor assim como dizer para entender mais fácil mr é o módulo do motor e tc o que é o tacógrafo então eu tenho outro vídeo aí pessoal que passei já alguma coisa mercedes para vocês aí se quiser dar uma olhadinha eu acho que vou deixar tentar deixar o linkzinho em cima dá uma olhada depois tá bom que vão fazer vão vir aqui no botão de navegação tentar pegar aqui é nessa primeira tela aqui se você apertar aqui você não vai conseguir mexer o que que você faz você vem aqui ó lá ó saiu o fr do cantinho aqui agora sim vem na parte de cima aqui nível de ar lá do tanque tá indicando que vai um litro de óleo para completar o nível de óleo do motor alarme hora chegamos no módulo fr você vai vir aqui para baixo ó esse é o código de file que ele tá te dando para você seguir uma rotina e ver o porquê que essa luz tá acendendo entendeu na sequência a gente vai tentar descobrir o que que é isso tranquilo gente agora vamos voltar para o próximo ao painel de instrumentos mesma coisa perto do de baixo ok mr aperto no de baixo ok que senhor tacógrafo perto do de baixo ok tranquilo passou tudo então você tem uma falha presente somente no módulo fr que já tem uma pista para a gente procurar o que está acontecendo com esse carinho aí tranquilo gente então pessoal para a gente entender aí ó aqui estou botando a lista de módulos abreviado no caso do mercedes então aqui tem a abreviação do modo que indicou no painel aqui o que ele a função que ele tem e aplicação conforme o veículo então aqui a gente tem agora fr cpc né que é o módulo de controle se encontra em todos os veículos mercedes-benz então agora com a falha aquela falha a gente vai tentar procurar aí ó possível diagnóstico e causas nesse caso aqui então entrar no módulo abs é só para vocês verem como exemplo então abs lá em cima aí aqui a sequência de código para esse modo mas o que a gente vai querer que a gente vai precisar é o que consta como fr cpc então a gente aqui agora a gente entrou no fr né é vamos devagarinho aqui procurando o número 31 30 correto opa olha só o cara aí ó que a nossa falha tá tentando dizer pra gente ó interruptor 15 b01 do nível do líquido do arrefecimento ou sensor de monitoração do filtro de ar 10b02 com defeito ou ainda alimentação de tensão esse código a gente vai ver depois tem é se estão vendo aí a sequência de três códigos diferentes né vamos ver o que que significa esses carinha aí falha 31 30 interruptor do nível do líquido do arrefecimento ou sensor de monitoração do filtro de ar com defeito ou ainda alimentação de tensão tem circuito aberto curto-circuito com positivo ou curto-circuito com negativo então a partir dessa informação aí gente agora a gente tem um caminho a gente seguir e tentar resolver o problema que o painel está indicando daquele nosso ônibus lá vamos na sequência ver mais umas informações a considerar bom então como eu falei gente aí tá a legenda né a simbologia de circuito aberto curto-circuito curto-circuito com positivo e curto-circuito com negativo ali tem um exemplo de indicação de conexão de módulo de comando então cada conexão existe um código de qual pino ele sai para onde ele vai e no um no caso conector do x1 18 viso isso é só um exemplo outra coisa a gente tem aqui considerar a prioridade de falha que é o primeiro número que tem na falha lá tem dica a prioridade dela a finalidade a prioridade pode ser 0 1 ou 2 sendo que prioridade 01 é quando indica aquele display fica uma tarja com uma cor logo acima do no próprio painel fica uma tarjeta indicando se é um segmento luminoso na cor amarela a prioridade é 01 então o veículo deve ser encaminhado com a funcionária total ou posto de serviço autorizado no mercedes benz mais rápido possível quando foi prioridade 02 aquele segmento luminoso vai se aparecer na cor vermelha é o veículo deve ser encaminhado um funcionário ou posto de serviço autorizado no mercedes benz imediatamente então tá aí gente aqui tá só a simbologia é pra gente pra mostrar pra vocês aqui pra entender um pouco melhor pra quem tiver alguma dúvida e agora na sequência a gente vai lá procurar conforme o que o código de falha nos informou o que a gente deve proceder aonde procurar e o que fazer tão tranquilo gente na sequência a gente vai dando continuidade a gente tá aí ó seguindo o código de falhas né vim aqui no a caixa do filtro de ar com a medicação da falha prescrevia então tá aí olha só o fio ficou esfregando a pontinha aqui na final do corrugado e acabou quebrando o fio aqui né então agora a gente vai tentar fazer um reparinho aqui nesse fio aí e na sequência a ver se de fato como resolver esse problema aí tranquilo gente então tá aí é seguindo a nossa linha aqui de fiz o reparinho no fio já estanhei ele coloquei de volta no encaixe no sensor da saída da entrada da saída do filtro de ar aqui a caixa do filtro agora a gente vai lá ver se de fato a gente consertou nosso veículo aí olha aí rapaziada nem não pagar mico pra vocês lá fui lá funcionar o painel não deu certo tá só que daí eu acabei desmontando tudo que eu tinha feito aqui aí vim aqui de uma forçadinha olha só tinha mais um fiozinho quebrado então o que vão fazer aqui tem mais um sinal de fio quebrado eles estão conseguindo pegar aí tranquilo gente aqui é tudo o corrugado o chicote que faz isso aqui entra em atrito com o fio aí a partir do momento que fura o fio é como se aqui aqui a gente trabalha no litoral a maresia tá com o fio corrói ele acaba com ele da isolação acontece tipo de problema aqui é bastante comum litoral tanto comum tipo de problema aí como tem fiação sobrando lá que vou fazer eu vou cortar aqui e vou cortar mais curto aqui fazer estranhadinho tudo certinho emendar de novo ea gente vai ver se agora vai funcionar é tomar tranquilo vamos lá rapaziada tá aí nosso 1721 trabalhando certinho luzes apagadas agora na sequência vou mostrar para vocês aí o que que de fato eu fiz para consertar ele para que tive um um pequeno equívoco mais por um lado bom tá vamos olhar e que de fato aconteceu no cara aí é só para conferir né painelzinho tranquilo sem indicação de falha de módulo nem luz acesa beleza então pessoal tá aí aqui nós estamos no motor dele e o chicote que eu reparei ontem que vocês viram lá é o que sai da caixa filtro de ar e vem direto pra cá só que o que acontece aquele chicotinho ali ele é um sensor que ele é do sensor que lê a temperatura do ar e umidade do ar e essa informação vai lá para trás no módulo scr dele que faz a as leituras na parte do pra auxiliar na parte do pós tratamento de gases no caso aqui usa a injeção de ar lá né então eu comecei a pensar porque eu arrumei aquele chicote lá consertei tudo certinho voltei pro painel a falha não saiu só que aí que a fichinha caiu é eu acabei atirando no que vi e acertei no que não vi para entender é a falha continua no painel aí eu fui lá ver de volta conforme a a a rotina que a gente viu aí no na descrição da folha eu pensei pô mas esse sensor ele informa com o módulo scr e o sr conversa com mr que mr é esse carinho aqui é o módulo ferro fica lá em cima que auxiliar do motor então eu que a falha tratava era seria sobre esse sensor aqui de baixo que é o sensor de saturação do filtro de ar ou então esse carinha aqui que é o do nível de água então é esses dois aí que tava indicando a falha e como vocês podem ver ali ó tinha ali um pequeno descascadinho então o módulo perdeu informação no sensor de nível de água reservatório e disparou aquele alerta no painel então só fiz aquela emenda zinha ali troquei o conector acabei não filmando essa parte aí mas a gente pode ver aí tranquilo gente então tá resolvido nosso problema acabei consertando uma coisa também que provavelmente tava dando algum algum aviso no painel durante condução que a parte de pós tratamento de gases só funciona a partir do momento que o catalisador chegar 200 graus de temperatura que ele começa a injetar água no escape tomas aí outro é outro assunto então o motorista fez a ocorrência a gente trabalhou para resolver um problema acabam matando dois aí então se você conseguiu entender aí ó a bagunça um pouco agregar um pouquinho de conhecimento deixa um joinha pra gente aí a gente vai na medida do possível que for aparecendo situações a gente vai gravando no dia a dia aí tranquilo gente valeu obrigado obrigado um abraço continuando no canal com a gente aí beleza sem falha nenhuma ok 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 então tá aí resolvido e consertado ok 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 ok